Por um caminho de direto contato com a natureza, o ar puro, as folhas em movimento, como se ali estassem saudando a nossa chegada. As árvores formam o caminho que nos guiam até o final. E olha, vou te dizer, é apenas o início dessa aventura. E aí, bora lá? É assim, em meio à natureza, que se encontra esse verdadeiro mirante da vida. Aqui é possível ter como companhia um céu azul, um sol radiante e uma vista esplandecente. E ainda acompanhada daquela trilha de fundo, ao som dos pequenos e alegres pássaros. E não é de hoje que esse lugar tão aconchegante despertou a atenção de várias pessoas. Este é um dos privilégios que o Alto Uruguai oferece. As rodinhas com amigos aqui são uma das principais buscas. Ou então, aquele passeio bem romântico, para apreciar e aquecer o coração com o magnífico pôr do sol. O Parque Norte, como é conhecido, fica localizado no interior da pequena cidade de Viadutos, Rio Grande do Sul. De propriedade particular, esse lugar, há 40 anos, desperta a atenção de muitos turistas de toda a região. Aqui não é só imaginação que ganha asas. É só ter coragem que você pode apreciar toda essa obra da natureza do alto, dividindo espaço com os pássaros. E essa experiência, o parapeite te proporciona. É exatamente desse ponto que os amantes de adrenalina alçam seus voos. Há 40 anos, esse lugar veio sendo o preferido dos parapentistas. O parque fica aberto nos finais de semana e feriados. A entrada custa apenas R$ 8,00. Não é permitida a entrada com bebidas alcoólicas. E você, já conhece esse paraíso de tranquilidade? Quer uma dica? Venha contemplar esse lugar e apreciar as maravilhas da natureza. Convide seus amigos e bora lá! O parque repleto de belezas naturais te espera! Música 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 Música